Oi gente, tudo bem com vocês? Ah, mais um vlog começando hoje Com essa cara de doida, com esses gritos ao fundo, maravilhosos, televisão e etc Ai gente, acabei de comer um prato de batata frita Tô muito tensa hoje, por isso que eu tô me acabando aqui na batata frita, gente Guilherme não está comendo nada Come batata frita bem pouquinho Nem o leite que ele aceitava, que é o que dava energia pra ele, que ajudava Ele não tá aceitando, já tem quase uma semana que ele não toma leite Eu confesso pra vocês que eu estou bem estressada Tô um pouco com o psicológico carregado, a cabeça carregada de preocupação Vocês não acreditam no que eu estava fazendo aqui Fazendo umas anotações, por que o Rafa deve ir para a creche? Por que o Rafa tem que ir para a creche, gente? O que acontece? Eu estou num conflito comigo mesma Eu não posso nem falar que o Rafa não se adaptou na creche Eu não me adaptei com o Rafa na creche Eu vou mudar de cômodo, porque essas músicas estão muito altas Vamos lá Vim aqui no quarto pra ver se abafa um pouco o barulho da música Então, gente, eu não me adaptei Não estou me adaptando com o Rafa na creche Ele já tem uns 15 dias, mais ou menos, que não vai pra creche O que acontece? Acho que pelo fato de eu não trabalhar fora Eu me sinto um pouco culpada por mandar ele pra creche Porém, o nosso dia a dia aqui tá bem difícil, tá bem estressante Eu não tô conseguindo ajudar nenhum dos três Mudei de cômodo de novo, gente Acabei de ligar lá na creche Fui ter certeza que ele não perdeu a vaga E ele ainda está com a vaga Amanhã, então, o Rafa vai pra creche Eu tenho que trabalhar muito meu psicológico Muito mesmo Vocês não têm ideia Eu não sei lidar com isso Eu não consigo aceitar que creche é um ambiente bom pra criança Eu tô rindo aqui sozinha Porque eu vi que o Guilherme tinha feito cocô na fralda Só que eu falei, eu não vou trocar Eu vou esperar ele me impedir Aí ele acabou de vir aqui e falar Cocô Tem que estimular a usar a comunicação verbal Cocô? Hã? Cocô? Deixa eu ir lá trocar ele Minha maior alegria é ver os três brincando junto Quando eles estão um correndo atrás do outro Estão brincando Eu fico muito feliz Gan vovendo Não Minha Александr Minha Música Estava aqui respondendo os comentários de vocês nos vídeos, gente Ai, eu não tenho nem palavras pra agradecer Vocês são demais, gente Muito obrigada, Deus abençoe pelo carinho de sempre É, Vini? Comeu três pães O que mais que você quer? Hã? Mamá? Vocês ficaram com fome Eles comeram um monte de pão, o resto de bisnaguinha Que tinha, eles comeram Vou fazer um leite aqui pra eles Leite? Você quer o quê? Leite? Você quer leite? Sim Tirar, mas tirar Tirar o quê? É, né? É, né? É fazer bagunça aí, né? É fazer bagunça aí, né? Pronto, Guilherme, cortado Bebe leitinho ou leite? Bebe Bebe, Gui Bebe Vamos tomar leite? Vamos Desespero ver a criança com fome E ela não aceitar comer nem beber nada Sei que existem dietas, né? Acho que vocês devem saber também Tem dietas pra Pra autista Que não pode dar leite Glúten Né? Lactose Caseína Enfim Eu não tenho uma opinião formada sobre isso Porque eu nunca fiz dieta Eu até tenho interesse, né? Tudo que é pra melhorar A gente A gente pensa em ter conhecimento E em colocar em prática em casa Só Eu fico pensando Como que eu vou fazer dieta Com uma criança que não come nada Vamos empilhar? Empilhar Empilhar, Vim Vamos empilhar Vamos empilhar Coloca em cima Isso Coloca em cima desse Devagarinho Devagar Isso Devagarinho Devagarinho De novo Devagar Assim, ó Isso Devagar Vai você A mamãe ajuda Não, só um Você conseguiu Sem derrubar Uau Derrubou Não tem problema A gente faz de novo Vem, Vini Brincar E aí? O que a gente faz? O que a gente faz agora? O Vini O Vini Vini, ó Vini Derruba Uau Derrubou O Vini derrubou Cadê o menino Que gosta de bexiga? Cadê o menino Que gosta de bexiga? Achou A bexiga É, a bexiga do Vini Olha a mamãe A bexiga Cadê a sua? Cadê a sua bexiga? Estourou Estourou, né? Vou pegar A bexiga do Vini A bexiga do Vini O Vini A bexiga do Vini Chutou Chuta aqui Amor Oh meu Deus Gente, eu tô aqui na área de casa Com um monte de roupa aqui no varal E dando atenção pra essa criançada, né? Gente, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal se não for inscrito Super beijo E até o próximo vídeo Cadê você? Fala tchau aqui Tchau Tchau Tchau